Olá pessoal, tudo bem? Aqui que é o Rodrigo Gamer pra mais um vídeo. Pessoal, eu já vim aqui dizer que hoje vai ter um torneiozinho de melhor inscrito do mundo. Um torneio de melhor inscrito do mundo. Olha, eu mudei o sobre, meu comentário. Olá, seja bem-vindo a esse canal. Esse canal é livre pra todos os públicos. E se inscreva e venha se tornar um Rodriguinho. Comenta nos meus vídeos pão com manteiga. Quer dizer, hashtag pão com manteiga. Amo ter vocês. Vocês são meus guardiões. Porque o que é bom é estar no canal 15. Toda segunda, quarta e sexta tem torneio de melhor inscrito do mundo. E aqui embaixo? Isso aqui, galera, são os inscritos que... Pra quem não entendeu, são os inscritos que eu já bati 10, 20. Ó, os que estão com legal são os inscritos que eu já bati a meta. De 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E 200 tá trancado, 400 tá trancado, 500 tá trancado, 600 tá trancado, 700 tá trancado, 800 tá trancado. 900 tá trancado e mil, galera. E o número mil é o bônus. Ou seja, ele tá o mais trancado de todos. Porque ele é o bônus, né, galera? É o mais bônus de todos. Que a gente precisa bater 200 inscritos, galera. Que isso vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ainda pra desativar. Então vamos bater a meta de 200 inscritos, galera. Beleza? Então, galera, vamos ver. E você me pergunta... Ah, Rodrigo, como vocês torneiam de melhor inscrito do mundo? Aquele melhor inscrito que comentou muito nos meus vídeos vai ser o melhor. Então, eu descobri que tem um novo inscrito. Inclusive, ele disse que ama o meu canal. E você sabe que cada hora eu ganho um inscrito novo. Vamos ver. Até do primeiro vídeo que eu recebi as minhas primeiras... Meus primeiros comentários. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Eu iria gravar um vídeo comigo. 9 comentários. Só esse. Caraca, tem um antigão, ó. Isso aqui é só um de vocês, ó. Ó. Galera, tem o Vinícius Santos, que foi o primeiro a comentar. O Kawasaki, que não tá mais participando dos vídeos. O Rafael Pós 10, que tá comentando muito. Você só foi sorteado como o melhor inscrito do mundo. Que foi quem? O Vinícius. Vinícius. Ok. Você só fica no É Pra Sempre. Você fica pelo menos um dia, pelo menos. Tipo, um dia, sabe? Mentira, Vinícius. Você fica... Pode ficar a hora que você quiser, até você sair. Mentira. Eu que mando aqui. E você pode ficar... Ele ficou, basicamente, quatro dias. Então, cada um vai receber quatro dias de melhor inscrito do mundo. É muito, né, gente? Não vem reclamar. Tem duvido... Meu pai, eu mardo. Olha o tanto. Mano, eu não tô chocando. Ó. Tem os meus também. Ó. O Vinícius comentou muito mais. Ó. Ó. Hum. Que versão é essa? Ó, o Rafael comentou um pouco, hein? O Vinícius comentou mais do que o Rafael. Ele vai ter que dar uma olhada, né, galera? Só tem um comentário. O Vinícius... O Vinícius comentou. Eu dei coração, dei. Festas proibidas mais 13. Mala deus, gente. Eu já reclamei com vocês, velho. Não deixar deslike no meu vídeo. Esqueceram de dar like nos vídeos que estão com muito deslike. Aqui já tem comentário, ó. Mostra, tá bugado a internet, hein? Eu vou tentar de novo. Aqui do lado de fora. Foi. Aqui, galera. É um prédio que eu tô indo. Eu não vou dizer o nome, né? Porque senão o YouTube me mata. Mentira. Ah, tá. Achei que era... Ah, tá. Que suja. Rafael comentou mais só dentro do outro. Não lembro que tinha mais comentário, hein? Tinha mesmo. Essa é o bug. Rafael comentou. Mas... O Vinícius que tá comentando. Será que vai ser o Vinícius de novo? Será que ninguém comentou no meu vídeo? Mas comentou que fui eu. O João, ele só fica comentando... O João, ele só fica comentando em ó e... Tipo, uns emojis de amor, tá ligado? Como se fosse... Aqui é o meu canal mesmo. Mas, galera. Essa pessoa que comentou nos meus vídeos aqui, ó. Não era da vinheta, era a outra. Da Canetes. Que foi o Francisco... Esse... Que... Realmente, galera. Ele realmente é um Francisco Araújo, velho. E o Vinícius tá comentando mais. Ó, eu ainda não fiz o vídeo jogando o Grammy. Me desculpa aí, viu? Me desculpa aí, mano. Me desculpa mesmo, cara. Desculpa aí, Rafael. Ó. É quem? É o João... É o João Vitor. Eu só fico comentando em ó. E nos emojis tipo de... Tipo, amo o seu canal. Aí, aqui eu divulguei dois canais. Inclusive, o Patrick começou a comentar. Galera. Subset. Que aquele que eu divulguei meu canal... Aqueles que eu divulguei o canal... São aqueles que... Eu ainda vou sortear o melhor inscrito do mundo. Cadê? Esse aqui eu divulguei... Eu vou mostrar... Do Rafael, não foi? 25 comentários! Caraca, velho. Foi de quem mesmo? Olha aqui... Esse... Foi do Carlos... É um canal... Foi esse é do Carlos. Aí, o Carlos me amou, cara. Ele... Ele realmente... Eu... Ele amou o vídeo. E, inclusive, também amei o vídeo. E... Ele me deu um coração... Também. Carlos... É... Eu vou olhar mais aqui... Pra ver se... Eu tô... Em dúvida no Hulk... No Carlos... E no... Rafael. Porque aqueles inscritos que só tem canal no YouTube... Aqueles meus inscritos que tem um canal muito famoso... Pô, que é muito difícil chegar a ser inscritos... É que eu divulguei do... Foi do Patrick e do Rafael... Da boneca do Sofia ligou sozinho... Ah, tem tudo... Ó, esse Blaze também tem um canal no YouTube... E vamos ver a quantidade de inscritos que ele tem... Ele tem 58 inscritos... O que tem mais é o Carlos... Verdade sobre o meu canal... É... Sete comentários... Eu nem sabia... Ele tava comentando... Mas aqui é os bichos, hein... Eu falei da Erine... Então é só o... 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 O Francisco... E, galera... E aqui, meu amigo... Aqui... Eu tô muito chocado... Todos os meus inscritos comentários... Só faltou o João... E agora, galera... Esse é o único vídeo... Que tem comentários... Galera... Vamos ver... Quem vai ser o melhor inscrito do mundo... Quem tem o melhor comentário... Que vai ser o melhor inscrito do mundo... Primeiro... Vamos ver... O primeiro do... O do Carlos... Foi eu que te disse... Que te dei... Ele me deu os inscritos... Mas eu tô com 73... Ah, meu... Ele me deu muito mais... Ah, tá... Seu bugado... Ó... Eu te ajudei, amigo... Esse aí tem um comentário... Mas... Né... Muito top... Cinco... Lendas... TV... S2... Carinha bom... Pega leve, mano... Isso aí... Verdade... Caraca... Obrigado, hein, cara... Tu até me ajudou, Francisco... Caraca... Cara... Não precisa denunciar... Aí já... Já é demais... Mais 3... Só me fala... O que tá acontecendo... Que eu ajudo... Beleza... O Patrick que tá me ajudando... Vamos ver, né... Salve... Quem mandou salve... Esse cara me mandou salve... Quem mandou salve... É... O que é... Sabe... Gente, olha o plano de comentários... Gente... Tão todos meus... Só faltou o... O João Vitor... Valeu, mano... Te dei inscritos... Mas agora... Faz um vídeo falando... Muito obrigado, Carlos... Pode fazer um... O vídeo... Deixo falando... Muito obrigado, Carlos... Por favor... Pode fazer um vídeo... Que eu te ajudei... Beleza... Agora você tá feliz... Eu tô muito feliz... Eu tô feliz... Realmente... Eu tô falando sério... Vocês agora realmente... Me deixaram muito feliz... É... Vamos ver... Aquele hater se foi... Foi... Por minha ajuda... Valeu, Vinho... Eu botei... Dei like... Falei pra um amigo... Pra... Que lhe ajudar... Dá inscritos... Salve... Já dei like... Cara... Não liga pra essas coisas... Dessas pessoas... Amigo... Like garantido... Sucesso sempre... Tamo junto... Meu mano... Galera... Vamos ver também... O... A evolução do meu canal... Que são pessoas... Hum... Meu pai comentou... Desculpa... É... É... Aqui ó... Esse... Guilherme Costa comentou assim... Rodrigo Guedes... Melhor canal do mundo... Aí... Aí eu disse aqui... Escrevi errado... Melhor canal do mundo... Aí eu disse assim... Aí ele começou a dar risada... Ok... Deixa eu abençoe... Você... Deixa eu abençar... A ver se é esse hater... Aí ele botou um monte de carinho... Que eu disse pra me ajudar... E três comentários... Hein... Não... Rodrigo... Quer ser meu amigo... Por favor? Aí eu botei assim... Claro... Inclusive... Você pode participar do meu torneio... De melhor inscrito do mundo... Que começou... Agora é quarta... Segunda... Galera... Não começou... Né galera... Não... Seis likes... E um dislike... Muito obrigado... Gente... Caralho... Vocês estão me ajudando mesmo... Eu sabia... Sem inscritos... Eu não seria nada... Sem vocês... É... Galera... Eu me conheço... Porque vocês são os mesmos... Quando eu ver o comentário... Eu conheço... Vocês... Mas galera... Meus amigos... O Vinicius... Naquele outro vídeo... Comentou que o canal é melhor... Mas ele já foi o melhor inscrito do mundo... Então galera... Eu vou... Vou ver... Quem é... O melhor inscrito... Do mundo... Vamos ver... Isso aqui... Vamos ver... Galera... O melhor inscrito do mundo... A partir... Recebendo... Dez dias... De melhor inscrito do mundo... Dessa vez... Dez dias... De melhor inscrito do mundo... Vai ser... Carlos Gamer BR... Parabéns... Carlos... Você foi sorteado... Como o melhor inscrito do mundo... Por dez dias... Pois é gente... O Carlos... Porque ele tem mais inscritos... Né galera... Isso porque também... Que os vídeos dele... São bem tops... Inclusive... Ele me agradeceu muito... Ele chorou... E... Tipo... Eu gostei... Eu achei tão fofinho... Daquilo que eu decidi gravar um vídeo... Ih... Carlos... Infelizmente... Eu até copiei ele aqui... Vai galera... Carlos... Você é sorteado... Como o melhor inscrito do mundo... Não só isso... Você tem o melhor canal... De todos... Velho... Muito obrigado... Pelos 500 inscritos... Inclusive... Eu já comentei... Tanto de vídeo dele... Não... Cadê? Comentei? O que eu esqueci... Não foi? Eu comentei... Não comentei não... Putz... É que eu comentei... Né? Comentei... Comentei... Vamos lá... Calma... Mas eu vou ir pro meu canal... Comentei? Normalmente... Eu não comentei... É porque eu não participe muito... Do... Do vídeo dele não... Né galera... Porque o vídeo dele é... Antigo... E eu não... Mas Carlos... Mesmo assim... Você foi sorteado... Como o melhor inscrito do mundo... Por 10 dias... Então por isso... Que... Carlos... Entra... Em lugar... Ó... Vamos ver... Caraca... Só aperta aqui... Ficou ferrado... Ó... Melhor... Carlinhos... Carlinhos... Gamer... D... Carlinhos... Gamer... D... Fecha o parâmetro... Abre o parâmetro... Pronto... Aí aqui... Eu boto o nome... Inscrito... Carlos... Aí aqui eu boto novamente... Pronto... Agora sim... Aí vocês vão lá no sobre... Olha lá... Caraca... Melhor... Melhor inscrito... Carlos Gamer... Pronto... Carlos... Você tá na minha lista... No... No sobre... Né galera... No meu comentário aqui... Né galera... Então Carlos... Você tá na minha descrição... Com o nome... Melhor inscrito do mundo... Carlos Gamer... Então parabéns Carlos... Então galera... Uma salva de palmas... Por Carlos... E que ele esteja... Mais... De 500 inscritos... Que ele chegue... A mil... Parabéns Carlos... Então... Um beijo... Falou e tchau... E não perca... Sexta... Vai ter... Outro torneio... De melhor inscrito do mundo...